Olá, tudo bom? Estamos entrando ao vivo aqui para mais uma live diretamente do Facebook, da nossa página Hoje Melhor Que Ontem. O Facebook está me mostrando aqui na telinha, acho que não sei se aparece para vocês, mas ele está divulgando e trazendo as pessoas para a nossa live. Então hoje eu vou trazer o que para vocês? Os quatro pilares, o passo a passo e o que tem dentro de cada pilar que mudou a minha vida e que ajudou a transformar já a vida de centenas de mulheres. Ok? Quem está chegando aí? Estou vendo aqui o Jackson, a Suzete, a Tatiana, bacana. Pedir um favor para vocês que estão chegando aí. Quem está chegando, vai colocando aqui no chat de que cidade que você está falando. Quem me acompanha sabe que eu sempre estou na estrada, mas hoje eu estou de Florianópolis. Eu saí hoje de manhã de Blumenau, passei em Brusque e cheguei agora a fim da tarde em Floripa. Deu só para tomar um banho, comer um negócio e vir aqui para a live com vocês. Boa noite, Tati. Amai, tudo bom, querida? Boa noite, seja bem-vindo aqui na nossa live também. Olha o Jackson de Blumenau, um abraço lá para o pessoal de Blumenau. Eu estive aí esse final de semana, atendi no sábado, atendi no domingo. Era 11 da noite de domingo, eu estava terminando os meus trabalhos. Olha só que loucura, né? Mas é isso aí, quando a gente faz o que gosta, não tem tempo ruim, não tem horário, dia da semana, sábado, domingo, né? Não sei vocês, quem está aqui na live faz o que gosta, ama o seu trabalho, porque quando é assim, é tudo maravilhoso, né? Deixa eu dar boa noite aqui também para o PH Costa, grande PH, tranquilo, irmão? Para a Karine Silva, tudo bom, Karine? Elizabeth, a Célia, a Janaína Araújo, a Elaine, Cipriane, tudo bom, Elaine? Como é que você está? Sejam muito bem-vindas. Boa noite para a Rita Souza, para a Jaque. Olha, legal, já vi vários clientes, pacientes, amigos, uma galera de vários lugares aqui já, né? Inclusive, faz isso, coloca aí para mim, de onde é que vocês estão me assistindo hoje? Vocês estão em casa? Estão aonde? Mais que isso, qual é a cidade de vocês? O Jackson falou que era de Blumenau, né? Quem mais aqui? A Dani, boa noite, boa noite para a Célia, boa noite para a Sinara, tudo bom, querida? Sejam muito bem-vindas aí. Célia também, legal. Vamos colocando aí de onde vocês estão me assistindo, tá? Para mim ter uma noção de onde é que essa minha live está se propagando, para que lugares do país ela está chegando, né? Legal. A Noemi, a Elaine, o Rafael, vi chegando aí também, brother. Eliane, tudo bom, querida? Seja bem-vinda, tá? Então, enquanto o pessoal está chegando, vou pedindo para vocês colocar aí a cidade de onde vocês estão me assistindo, tá? E daí você pode também já fazer um favor para mim. Se você já me conhece, você pega e coloca aí o número 1. Se você ainda não me conhece, é a primeira vez que está aqui, ou você começou a me acompanhar faz pouco tempo, um mês ou algo assim, dois meses, aí você digita o número 2. Se você já me conhece há um bom tempo, digita o número 1, tá legal? Boa noite para a Tati, a Gil, querida, tudo bom? Quanto tempo? Bom ter você aqui com a gente, pessoal de Caxias do Sul, no Rio Grande. Legal. Ó, a Célia de Gramado, que legal, muito bom, muito bom. Deixa eu... vou pegar aqui e vou abrir o meu notebook também para mim compartilhar essa live, tá? Porque hoje eu vou abrir o jogo para vocês aqui. Hoje eu vou passar para vocês os quatro pilares do que eu fiz na minha vida para a minha vida mudar, para a minha vida se transformar, se modificar. E depois que eu fiz isso, eu compilei isso num método, num sistema, e eu vou passar para vocês os quatro pilares, o passo a passo, o que tem em cada pilar, do que vocês devem fazer na vida de vocês para ter a mudança que vocês necessitam ter, para ter a saúde, para ter o equilíbrio, para ter a prosperidade, e a felicidade e sucesso que você merece ter, tá ok? A única coisa que todos nós, enquanto seres humanos, merecemos de verdade é felicidade e sucesso. A gente passa, às vezes, uma vida inteira buscando ser feliz. E se eu te falar que eu... não vou dizer que eu tenho todo o caminho completo, mas eu tenho bem certinho o mapa para você chegar lá. Porque eu estou vivendo isso já faz um tempo. Eu já passei isso para algumas pessoas e essas pessoas estão começando a viver isso também. Então não é uma bobeira que eu vou falar para vocês. São coisas que já aconteceram. São casos reais. São pessoas assim como você, que de repente se vê ansiosa, se vê triste, se vê com dificuldade para dormir, insônia, excesso de pensamento, aqueles humores oscilando dia e noite, dor de cabeça, tensão no corpo. Tudo isso aí que você tem, que você já teve, ou alguma dessas coisas, eu já tive e uma série de mulheres já teve também. E hoje estão todas muito melhores, graças a Deus. graças a terem acreditado nelas mesmas, a terem acreditado em mim, a terem acreditado no meu processo. Eu estou aí faz 15 anos que eu trabalho na área terapêutica, com saúde, com desenvolvimento humano. O pessoal aqui, a maioria, colocou o número um, número um, número um. Então o pessoal já me conhece há um tempinho, sabe um pouco da minha história já. Sabe o quanto eu me dedico e estou nessa área, trabalhando para me desenvolver cada vez mais e para auxiliar cada vez mais e mais pessoas a se transformarem. Eu acredito em uma coisa, que o mundo só muda quando as pessoas mudam. Quando eu mudo a mim mesmo, quando eu me curo, quando eu me transformo, eu ajudo a transformar o mundo. Isso é física quântica, isso é energia, isso é uma verdade absoluta. Enquanto a gente ficar pensando, sonhando, querendo que a política mude, que o presidente mude, que a economia mude, que o meu pai mude, que a minha mãe mude, que a minha namorada, que a minha esposa, que o meu namorado, que o meu esposo, que o meu filho, que todo mundo mude, a mudança não vai acontecer. A mudança, ela acontece quando eu mudo. Quando eu me transformo, a mudança acontece. Simples assim. Simples de falar, né? Mas para fazer não é tão fácil. Porque se fosse fácil, estava todo mundo feliz, todo mundo com dinheiro no bolso, todo mundo tranquilo, sem dívida, todo mundo vivendo um bom relacionamento amoroso, não é verdade? E não é o que a gente vê. Estou certo ou estou errado? É, então o que a gente tem que fazer? Existe um caminho, existe um passo a passo. E hoje eu vou passar para vocês aqui os quatro pilares que podem te direcionar para você entrar nesse caminho, nessa mudança de vida. Vocês estão afim de ouvir isso? Quem está afim de receber esses quatro pilares, faz um favor para mim. Pega e manda aí para mim coraçãozinho. Clica ali e manda coraçãozinho. Quem acredita que não precisa e tal, que está super bem, que a vida está bem tranquila, suave, está tudo certo, pega e manda daí aquela carinha dando risada. Se a tua vida está tranquila, sossegada, todas as áreas da tua vida estão em harmonia plena, você só manda a carinha dando risada. Vamos ver como é que está aí. Essa nossa enquete aqui, através dos emoticons. Olha quanta galera chegando aqui, gente. Deixa eu dar boa noite enquanto vocês vão votando aí. Eu quero pegar, vou dar boa noite aqui para Zenilda, boa noite para Valdikelli, boa noite para Michele. A Valdikelli foi uma das pessoas que teve a vida transformada depois que ela participou de um dos meus programas, dentro de um curso que eu tenho. Quem não me conhece ou quem não sabe, eu tenho um curso online que é fantástico. Isso não sou eu que estou dizendo, são as alunas que já passaram por ele. Eu vi que tem algumas alunas aqui também na live, o pessoal que está aí na live, que já fez o curso, que está terminando de fazer o curso. Escreve aí para a galera. Diz como é que foi fazer o curso, diz se foi legal, se valeu a pena, se mudou alguma coisa na vida de vocês. Para não ficar aquela coisa que eu estou dizendo, ele está querendo falar porque é dele e tal. Daqui a pouco, não. Estou falando porque é real. Quem me conhece sabe o quanto simples eu sou, o quanto humilde eu sou, o quanto de boa eu sou. Se tem uma coisa que eu não curto, é aquela galera que gosta de se achar de aparecer. Eu não preciso disso. Eu tenho 15 anos na área terapêutica, os meus resultados falam por si. Então, quem estiver aí na live, que for cliente, que já fez o curso, ou está fazendo o curso, e estiver aqui na live, eu peço a gentileza de livre e espontânea vontade. Escreve aí para a galera o que vocês acharam do curso, ou estão achando, se o curso vale a pena ou não. E a grande e imensa maioria aqui da galera mandou coraçãozinho, coraçãozinho. Acho que eu não vi ninguém mandando um rostinho e sorriso. Olha que legal, né? Boa noite para a Michele, boa noite para a Jerusa, lá de Rio do Sul. A Vera, querida, tudo bom? Seja bem-vinda, Vera. Ó, a Sinara é uma das minhas alunas. Acabou de escrever aqui, o curso é transformador. Uma frase que resume completamente o curso é essa mesmo, Sinara. O curso é transformador. Muito bom. Ó, a Valdikelli também. Verdade, minha vida mudou muito. O curso é transformador. Transformador é a palavra-chave do meu curso. Não tem erro. Tá legal? Mas, vamos lá. Então, como a maioria da galera aqui colocou coraçãozinho, isso quer dizer que quer receber o conteúdo, quer que eu passe essa informação de quais são os quatro pilares que vai transformar a vida de vocês. Show de bola. Tá? Ó, a Eliane está falando. Minha irmã fez o curso e é maravilhoso ver o quanto ela melhorou e está melhor a cada dia. Nossa, que lindo isso. Só agradeço, viu? Fico lisonjeado de ter vocês me acompanhando e saber que realmente, de fato, esse meu estudo, a minha dedicação, tudo que eu venho fazendo nos últimos anos e meses, assim, para transformar e criar esse curso online, passar para vocês e vocês aplicando isso, vendo a transformação na vida de vocês, isso me deixa feliz. É isso que faz a vida valer a pena. Saber que eu estou fazendo a minha missão, que eu estou fazendo a minha parte. Agradeço demais a confiança de vocês. Mas principalmente por vocês terem confiado em vocês. Por vocês terem acreditado em vocês e saber que vocês necessitam de uma vida melhor, que vocês não têm que sofrer, não têm que ser pesado, não têm que ser difícil. A vida é leve, a vida é fluida, a vida é harmoniosa. Se você acha que a vida não é assim, que a vida é difícil, que a vida é pesada, você está vivendo num padrão errado. Você está vivendo numa frequência, num padrão, que é o que boa parte da população acredita. Se você está acreditando nisso ainda, isso não está te ajudando em nada. Então começa a se cuidar, começa a modificar esse padrão de pensamento, porque a vida é fluida, leve, fácil, tranquila, suave. Se você não quer acreditar em mim, quer continuar acreditando na população, nesse pessoal que vive na negatividade, endividado, com fracasso nos relacionamentos, e qualquer coisa assim, faz o seguinte exercício. Quando você estiver na natureza, no campo, na floresta, na praia, olha para aquilo, olha para a natureza, e vê o quanto ela é simples, fluida, natural, perfeita, harmônica, como tudo acontece nela com facilidade, com tranquilidade. É assim que a vida tem que ser. E se a tua vida não está assim, está na hora de você começar a mudar, hein? Vamos acordar e vamos mudar? Bora para os quatro pilares? Vamos lá, né? Já fizemos aí, tem dez minutos que a gente começou a live, então já deu tempo do pessoal chegando. Vou pedir para vocês um super de um favor. Teve um pessoal que comentou, a Tati falando aqui, estou vivendo uma transformação, o curso é ótimo, super recomendo. A Karine também falou aqui, né? O curso é excelente, o pessoal vale muito a pena, foi um investimento totalmente válido, recomendadíssimo. Pô, gratidão, Inas. E isso aí vem de coração delas, porque elas estão vivendo isso. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, todo mundo já curtiu aqui a live, todo mundo já mandou coraçãozinho, agora compartilhe essa live. Compartilhe essa live, faz favor. Quem compartilhar essa live, eu vou fazer aqui, e já vou deixar o Shokurei, que é um símbolo de Reiki, para que vocês recebam essa luz do Shokurei, que vocês recebam esse Reiki, essa energia, essa canalização, para que hoje vocês tenham uma noite excelente de sono. Para vocês terem bons sonhos, terem uma noite de sono reparador. E mais do que isso, que a partir de amanhã, de amanhã, quando vocês acordarem, essa seja uma semana transformadora na vida de vocês. Essa é a energia que eu mando, que eu emano, para cada um de vocês que está compartilhando essa live. É uma maneira de eu poder agradecer a vocês, que de alguma maneira está me ajudando a chegar em mais pessoas, que de alguma maneira está ajudando a gente a transformar a vida de mais pessoas. Porque eu vou passar para vocês aqui, esses quatro pilares, e vai servir para vocês, e a hora que você repassou, alguma pessoa vai assistir, e vai ver que precisava disso também. Então você está me ajudando a propagar aquilo que eu acredito, a fazer o bem, a transformar o mundo. Então essa energia do rei que eu já emanei aqui, ela vai chegar a cada um de vocês que está compartilhando essa live. Minha gratidão a todos vocês. E mais do que isso, eu vou fazer um negócio diferente. Quem me acompanha lá no Instagram, viu que antes de eu vir para a live aqui, eu fiz uma... acho que deu três ou quatro videozinhos do stories, do Instagram, que eu também replico aqui para o Facebook, também coloquei lá no meu WhatsApp e tal, e eu falei que nessa live vai ter presente. Nessa live de hoje eu vou dar presente. Então quem ficar comigo até o final, vai ser beneficiado, porque vai ganhar um presente. Tá bom? Quem compartilhar já vai receber a energia do rei que, e quem ficar comigo na live até o final, vai ganhar um presente. Ok? Beleza. Então tá joia. Deixa eu só compartilhar aqui. Estou falando para vocês compartilhar a live. Eu não compartilhei, né? Der. Olha aí, uma galera chegando. Luciana Lontra, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. A Larissa, a Dott, a Mari Bronner. Yes! Bom demais ter vocês aqui, viu? Todo pessoal que compartilhou, está compartilhando a live. É minha gratidão. O reiki enviado e emanado para vocês. Tudo é energia, né? Então eu determino e crio o reiki aqui, e a energia vai ficar nessa frequência. Indo exatamente para todo mundo que compartilhou. Parece uma coisa assim meio louca, mas não é. Quando você começa a entender, me acompanhar um pouquinho mais, estudar e entender o conceito de energia, mudando a tua vibração, mudando a tua polaridade, para que as coisas fluam na tua vida, vocês vão ver o quanto é simples, o quanto é leve e o quanto é fácil. Tá legal? Muito bom. Então, pessoal, temos quatro pilares que eu vou passar para vocês aqui. São os quatro pilares que eu percebi que eu precisava ter na minha vida para mudar a minha vida, né? E depois que eu consegui fazer tudo isso em mim, testei, vivenciei, aprendi, dosei, mexi, regulei, ficou bonitinho, funcionou e ficou funcional, ficou prático de passar para o outro, para o outro entender facilmente, aplicar facilmente, e ter resultados facilmente. Daí eu comecei a trabalhar isso e passar para as pessoas, né? É assim que foi a história desse meu trabalho, desse meu curso, meu programa, que a gente chama carinhosamente de Hoje Melhor Que Ontem, porque é assim que a vida tem que ser. A vida é constante, processo de evolução, né? Então, nada melhor do que chamar o curso de HMQO, que é a sigla de Hoje Melhor Que Ontem. E eu ainda chamei ele de um adendo, ali, eu coloquei HMQO Express. Express é tudo aquilo que, tipo, é rápido. Então, é um curso que é muito rápido para você conseguir colher os frutos e já ter uma vida sempre hoje melhor do que ontem. Olha que legal, né? HMQO Express. E, vendo aqui, eu tenho que ter uma colinha aqui, né? Para mim falar com vocês. Então, eu tenho alguns tópicos aqui, de vez em quando eu dou uma olhada, tá bom? Vamos lá, os quatro pilares, então. O primeiro pilar para você ter a tua vida transformada, como várias pessoas falaram aqui no chat que tiveram a vida transformada, quem está chegando agora, depois, olha o chat aqui para vocês verem os depoimentos da galera dizendo como a vida foi transformada. Legal. Então, o primeiro pilar se chama autoconhecimento. Primeiro pilar para você ter a tua vida transformada se chama autoconhecimento. A Josiane está perguntando quanto tempo começamos a ver resultados. Josiane, de pessoa para pessoa. Mas de todas as alunas que eu tenho que aplicaram, fizeram tudo o que eu passei no tempo que eu passei, foi semanas. Semanas. Imagina uma vida de dor, de desconforto, de ansiedade, de um monte de coisa. Uma vida, né? Anos, décadas. Começou o curso. Foi aplicando e fazendo ali conforme eu fui passando em semanas resultados muito significativos. Isso tudo a gente tem um grupo de WhatsApp depois para quem faz parte do curso e a galera começa a compartilhar lá. Agradecendo, agradecendo. E é muito bom, né? Porque é o que acontece. Tem que agradecer mesmo. Tá legal? Então, o primeiro pilar autoconhecimento. Por que autoconhecimento é importante? A gente acha que a gente sabe um monte de coisas. Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, especialização, fiz um monte de curso, tudo técnico, né? Para trabalhar na clínica, no consultório, para ser bom naquilo que eu gosto de fazer que é ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas. E realmente eu sou muito bom nisso. mas, eu não tinha o autoconhecimento necessário em mim, às vezes. Até aplicava as técnicas, algumas coisas, mas eu percebi que eu não me conhecia a fundo, que eu não conhecia exatamente como funcionava a minha mente, como funcionavam meus padrões de pensamento, as repetições, os ciclos que, sem perceber, sem querer, de maneira inconsciente, eu repetia na minha vida. dentro de relacionamentos, trabalho, carreira, finanças. O que eu fui fazer? Eu fui estudar. E eu tive que estudar e aprender isso depois que eu passei por muita merda. Eu tive que quebrar duas empresas, eu tive que ficar com mais de 200 mil reais de dívida para me dar conta que, mesmo sabendo muito de terapia, de energia, um monte de coisa, eu não me conhecia o suficiente. Então, eu mergulhei fundo nisso. Fui estudar. Coaching, programação neurolinguística, mentalismo, física quântica, tudo isso aplicado em mim. Fui me entender. E aí, eu comecei a entender em mim como funciona a minha mente, como funciona a mente das pessoas, como funciona as nossas programações, como funciona as coisas que a gente fala, que a gente faz no dia a dia que a gente nem percebe, mas que nos afeta diretamente, que drena a nossa energia, que nos coloca em baixa. Então, o primeiro pilar que você tem que trabalhar na tua vida é autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é onde você deve investir. E um tempo atrás, eu acreditava, talvez como você ainda acredite, que gastar dinheiro comprando cursos de autodesenvolvimento era balela. Era besteira. Era uma grana que eu podia guardar, juntar mais um pouco e fazer uma viagem. Era uma grana que eu podia pagar uma parcela do carro. Era uma grana que eu podia gastar em festa. Era uma grana que eu podia, no mês, sair duas, três vezes para comer num lugar chique, bacana, gostoso. eu achava que era gasto. Depois que eu virei uma chavezinha aqui e que eu comecei a entender que quando eu colocava e aplicava dinheiro em cursos de autoconhecimento, eu estava fazendo o maior investimento da minha vida, tudo mudou. e aí você começa a estudar as pessoas, começa a analisar as pessoas e ver as pessoas de sucesso. E aí você começa a perceber como é a rotina da vida dessas pessoas. E você percebe que no ano essas pessoas fazem alguns cursos de autoconhecimento, fazem alguns períodos de imersão, de pegar e passar pelo menos uma vez a cada seis meses num retiro, ficar lá quinta, sexta, sábado e domingo imerso em algo que ela precisa trabalhar e mudar na vida dela para ela melhorar, para ela crescer. Essas pessoas leem, essas pessoas acompanham outras pessoas de sucesso, essas pessoas se reúnem e vivem nesses grupos com outras pessoas que estão buscando o que elas buscam. Autoconhecimento. Quando você busca se conhecer, se envolva com pessoas que também estão nessa busca e busque pessoas que já passaram por esse processo e possam te guiar, te servir como um mentor, um guia mesmo, um mestre, enfim, o nome que você quiser dar, porque isso faz uma diferença tremenda. E talvez você se identifique um pouco comigo e talvez você já me acompanhe aqui no Facebook, no Instagram, nas minhas postagens, já tenha se beneficiado de alguns dos meus vídeos, áudios, e talvez você veja em mim uma pessoa em que você consegue confiar. e eu fico agradecido. Como várias pessoas aqui já digitaram, já escreveram e colocaram em forma de depoimento que viram isso em mim, que acreditaram em si, acreditavam que poderiam mudar, que mereciam mudar e que eu poderia ajudar elas. E de fato eu ajudei. Essa é a minha missão. Ó, Joelma, tudo bom, querida? Agora que eu vi aqui tua mensagem, como é que você está? Seja bem-vinda, viu? Ó, Joelma também é uma outra aluna do meu curso, né? Fala aí, Joelma, como é que é o curso pra galera aí que não me conhece, que não acredita muito em autoconhecimento, se vale a pena ou não. Joelma tem uma história de vida fantástica, de superação tremenda, né? Eu até gostaria de convidar ela pra participar dessa live ao vivo aqui, eu não sei se ela teria vontade e disponibilidade, eu não sei nem se eu consigo fazer isso aqui na verdade aqui, mas, deixa eu ver aqui, tô mexendo no meu telefone, a princípio eu não consigo. tá? Mas tudo bem, tranquilo. Ela vai ser feito e você vai dar um pouco de empolhimento dela também. Então, dentro de autoconhecimento, o que eu procuro trabalhar? Roda da vida. A roda da vida é uma ferramenta que eu utilizo que ela serve de mapeamento, de diagnóstico, né? Eu quero trabalhar o meu autoconhecimento. Então, eu tenho que ter clareza suficiente de como é que tá todas as áreas da minha vida. porque a gente tem uma noção, né? No dia a dia a gente sabe, não, ó, meu relacionamento amoroso tá meio bosta, profissionalmente tá mais ou menos, a questão financeira tá melhorando, tá legal, com a minha família, pensando bem, eu não tenho tanto tempo com eles ou tempo de valor, tempo que vale a pena estar junto, né? Eu até passo algumas horas com eles, mas não é um tempo produtivo que é gostoso de estar. dentro do meu autodesenvolvimento esse tá fraco, eu tenho lido um livro a cada quatro meses e não lembro a última vez que eu fiz um curso que eu investi em mim dentro da espiritualidade, pois é, eu rezo toda noite e tal, mas tem várias vezes no dia que eu esqueço de agradecer, eu percebo que eu reclamo mais do que eu agradeço, enfim, você tem uma noção, se você para pra pensar e refletir você até tem uma noção, mas ainda é diferente e você tem uma ferramenta que serve de diagnóstico pra te mostrar bem certinho nas doze áreas que compõem a sua vida como que você tá em cada área, onde é que tem um sinal de bandeira de alerta amarelo, onde é que a situação tá no vermelho de emergência e você precisa ter um passo a passo pra entender como e o que você precisa fazer pra modificar aquilo. Então, isso é uma ferramenta que eu utilizo, que eu participo em nossos cursos que a gente tem também, óbvio. Então, tem uma aula que eu escrevo como é que funciona, como você prende, qual é a coisa que você pinta o que, quais são as ações que você vai fazer, qual é a área de alavanque, porque dentro das doze áreas da vida, tem uma área da vida que é a mais importante pra você. E a área de alavanque é que você tá no verde. As outras podem até ter que ter vermelhas, essa aqui tem que estar no verde sempre. Então, isso aí tudo eu explico um pouquinho melhor lá e mostro como é que você faz, prende e tal. Então, dentro de autoconhecimento, que é o primeiro pilar, a gente trabalha uma diagnose. É bom que você busque isso pra você entender e saber como é que tá a tua vida. Tem que botar no papel ali, o preto no branco. Como é que tá a minha vida? É assim, 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 assado. Opa, beleza. Agora eu já sei o que tá bom e sei o que eu preciso cuidar e melhorar. Tranquilo. Segunda coisa que eu trabalho nesse primeiro pilar é a comunicação assertiva, PNL, tá? Aquilo que eu sou versus aquilo que eu estou. depois a gente vai trabalhar um pouquinho isso de sombras e crenças limitantes. Muita coisa que tá enraizada. Que vem lá da tua infância, dos teus 0 aos 7 anos ou dos 7 aos 14 principalmente, tá? Dos 0 aos 7 anos é a infância onde você tem mais ligação com o teu lado materno, com a mãe principalmente, né? e é onde você tem os teus processos de informação, os teus processos de criação, assim, das tuas memórias e de aprendizado são muito mais relacionados dos 0 aos 7 anos ao lado emocional. Então, é um aprendizado por emoção. Quem é mamãe aqui, quem tá prestes a ser, quem sonha em ser, né? Presta atenção nisso, tá? Porque dos 0 aos 7 anos o teu filhinho, tua filhinha, ele tem uma questão muito mais de aprendizado emocional. ele aprende pelo exemplo, não é pelo que você fala, não é pelo que o pai fala, é pelo que vocês dois estão fazendo e pelo que vocês dois estão sentindo, porque a criança sente isso, tá? E depois dos 0 aos 14, ela começa a desenvolver mais o lado do hemisfério cerebral esquerdo, que é o racional, o analítico, e aí ela tem uma ligação maior com os processos paternos do pai. Tá legal? Então, prestem atenção nisso aí, já fica aí mais uma dica de lambuja pra vocês aí, tá bom? E no final desse primeiro pilar, é muito importante você definir, entender, saber qual que é a tua meta de vida. Então, no primeiro pilar a gente trabalha tudo isso, tá? O primeiro pilar, que é o autodesenvolvimento, e talvez você, não sei, se você quiser ir por conta e pesquisar tudo na internet, boa sorte pra você, tá bom? Porque dá trabalho pra caramba, eu levei anos, eu tenho 15 anos dentro disso, eu levei anos pra conseguir compilar e colocar isso dentro de um módulo, com 5 aulas, enxutas cada aula com uma média de 20 a 30 minutos, com exercício prático, o passo a passo, bem certinho do que você tem que fazer, só entrar, pum, estudar, pegar o conteúdo, aplicar, pum, em semanas você já começa a perceber a tua vida mudar, né? Mas tá tudo certo, talvez você queira estudar por conta, pesquisar por conta, eu tô te dando esse passo a passo aqui, o que você tem que fazer, tá? Não tem problema, pra mim não é nada, alguns podem até pensar, nossa Calil, mas você tá dizendo o que a pessoa deve fazer, daí a pessoa não vai querer comprar o seu curso, não, não é assim que funciona, eu confio no meu taco, eu confio no meu curso, eu sei o quanto ele é transformador, o quanto ele funciona, e a gente precisa de um passo a passo, a gente precisa de um guia, a gente precisa de um mestre, de alguém que nos auxilie, fazer por conta, vai fazer com que você gaste muito tempo, muita energia, e o trabalho não vai ficar bem feito, porque não tem um profissional por trás, capacitado te auxiliando, tá? Então é tranquilo, então eu tô te dizendo isso, eu sei que se você não quiser comprar o curso agora, você vai correr atrás, você vai fazer isso aí por conta, você vai se decepcionar, e aí, e quando eu abrir uma próxima turma, não sei quando que eu vou abrir uma turma, você vai ter que comprar o curso também, só que vai ser um pouquinho mais caro, tá bom? Então é isso, a segunda questão que você precisa aprender, que você tem que trabalhar, em você, pra você transformar a sua vida, com sucesso, com sucesso, com saúde, com tranquilidade, o seguinte, é planejamento pleno. O primeiro pilar, você tem que entender quem é você, o que que você é, o que que você não é, o que que te afeta, como transformar isso na tua mente pra não te afetar mais, pra deixar, e fazer com que você não fica repetindo ciclos e coisas que não são suas, que você comprou lá na tua criação, e que virou uma crença limitante, então o primeiro pilar a gente trabalha tudo isso, pra você adquirir esse autoconhecimento. No final do primeiro módulo, eu te trago ali técnicas e ferramentas pra você descobrir qual é a tua missão no mundo, qual é o teu Ikigai, tá? E aí você descobre isso. Aí o segundo pilar que eu digo que você precisa na tua vida pra você ter sucesso, plenitude, satisfação pessoal, é planejamento. você tem que ter um planejamento pleno e dentro de planejamento pleno você tem que saber quais são os teus sonhos e mais do que isso, transformar os sonhos em metas e as metas em objetivos claros, definidos, por escrito e tem uma técnica pra isso. As pessoas de sucesso, as grandes empresas, o pessoal que conquista, que ganha mercado, que tem felicidade, de plenitude, eles seguem um passo a passo de como criar a meta, ou seja, transformar o sonho em uma meta. Existe uma técnica pra isso. E depois você pegar essa técnica e colocar dentro de um planejamento, pode ser um planejamento de um ano, de três anos, cinco anos, dez anos, eu ensino e mostro no curso como você pode fazer isso também. Você determina, faz o teu planejamento, digamos que seja de um ano, e aí você tem os pontos do que tem que acontecer nesse período aqui, tem uma técnica pra fazer isso, não é você pensar o que eu tenho que fazer de hoje pra amanhã e depois de amanhã e semana que vem, isso aqui não funciona, isso aqui é muito fraco, o teu cérebro perde energia, perde vitalidade pensando assim, então ele te boicota e é por isso que boa parte dos teus sonhos não acontece. Tem uma outra técnica que a gente utiliza pra fazer isso acontecer. A gente vai fazer ações conjuntas às metas, tudo aquilo que você precisa fazer junto com a tua meta, aí a gente vai te ensinar também a você fazer a tua carta do futuro, você vai escrever a tua carta do futuro, você vai lá pro futuro, vai visualizar, você vai visualizar, você vai sentir e vai perceber exatamente como é que tá a tua vida lá no futuro e você traz isso pro presente. Porque o tempo e o espaço é uma coisa só do corpo físico, da carne, mas pra mente, pras emoções e pra energia, não existe tempo e espaço, eles podem ir pro futuro e pro passado. Não é à toa que você fica por vezes reclamando de coisas que já aconteceu e você fica pensando naquilo que já aconteceu, reclamando do que já aconteceu, o pensamento tá lá, as tuas emoções voltam a vir à tona daquilo lá, frustração, mágoa, angústia e a tua energia se liga com isso. Então, só existe presente e só pode viver no presente o corpo físico. Os outros corpos podem trafegar no espaço-tempo. Isso faz uma diferença tremenda se você começa a utilizar isso ao teu favor. Porque no dia a dia mais de 90% das pessoas utilizam isso de forma negativa. Né? Ó, Joelma escreveu aqui, o curso é realmente transformador, é direto, focado e pessoal. Tem técnicas e atividades em todas as aulas e módulos. Quem deseja se conhecer de verdade e mudar o olhar sobre nós mesmos, as outras pessoas e o universo é o momento certo. Olá, olá, olá. Tô voltando aqui pra live. Caiu? Não sei o que aconteceu, mas caiu. E esse é o segredo, né? Cair sete vezes e levantar oito. Então tá tudo certo. Pensa, a gente tá fazendo uma live, tá bombando, tá todo mundo ali, daqui a pouco cai o negócio, eu podia desanimar, eu podia xingar, eu podia ficar tanta coisa. Mas tranquilo, tá tudo certo. Só acontece o que tem que acontecer. A gente nem entende, nem sabe por que que caiu a live, mas caiu a live, já voltamos aqui, iniciamos uma segunda live, tá? Se alguém de vocês puder fazer um favor, talvez fique pessoas lá na live anterior que caiu a conexão, escrevendo no chat, o que aconteceu? Travou? Caiu? Calil, cadê você? Quem puder ir lá na live anterior e escrever, opa, caiu a conexão, o Calil começou uma live nova, vem pra live nova, tá? Pode até, de repente, copiar o link aqui do navegador de vocês e jogar na descrição, não, perdão, no chat da live que caiu pra chamar o pessoal pra cá, tá bom? Fazer o povo vir pra cá, ok? Ô, então eu tava falando pra vocês aqui dos quatro pilares que precisamos pra mudar a nossa vida. Então eu falei do primeiro pilar, que é o autoconhecimento, expliquei o que precisa ter no autoconhecimento pra você conseguir gerar a transformação que você necessita na tua vida, tá? E quem tá chegando agora que não viu a primeira live, depois você vai olhar na página aqui do Hoje Melhor Que Ontem, tem uma live anterior a essa, tá? porque deu algum probleminha na conexão ou no meu telefone, eu não sei, e aí caiu, bum, apagou tudo aqui, eu iniciei uma nova live, tá bom? Então eu vou continuar a primeira live, depois você assiste lá a primeira live, que lá tá bem certinho tudo que eu já falei do módulo 1, de tudo que compõe esse pilar do autoconhecimento que você precisa pra modificar a tua vida. E aqui eu tava falando no segundo pilar, pra você ter a tua vida transformada, pra você ter sucesso, plenitude e tudo mais, nesse segundo pilar o que você precisa é planejamento. No primeiro pilar você vai estudar, você vai ter autoconhecimento, você vai descobrir quem é que você é, quem é que você não é, você vai entender de programação neurolinguística, você vai perceber quais são as frases e as palavras que você usa comumente no teu dia a dia e que vem te travando, e aí você vai aprender quais são as frases que você tem que falar no lugar dessas, tá? pra mudar, ok? Aí depois você vai aprender também sobre comunicação assertiva, você vai aprender sobre sombras e crenças limitantes, um monte de coisa que você tem que estar enraizado dentro de você e que tá te bloqueando, tá te limitando, te impedindo de ser feliz, e como que você faz pra transformar isso aqui, tá? Depois eu ainda vou te ensinar como é que você encontra a tua meta de vida, o teu weak guy, aquilo que você veio fazer nesse planeta. E depois que você já sabe disso, que você já se conheceu, já sabe o que é a tua missão de vida, já tem mais tranquilidade, mais segurança, o que você precisa do segundo pilar? E o segundo pilar é planejamento. E era o que eu tava falando na outra live que ela acabou caindo, né? Planejamento, existe técnica pra isso, você tem sonhos, você tem objetivos, coisas que você quer conquistar na tua vida, que você quer ter, são coisas físicas, né? a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, às vezes não, às vezes tá ligado a um relacionamento melhor com esposa, com esposo, com os filhos, às vezes tá ligado a um relacionamento com você, tá relacionado com os pais, com o trabalho, com as finanças, não sei. Mas você tem sonhos e metas de ver isso melhor, tá? E mais que isso, existe técnica pra você fazer isso da maneira correta, um passo a passo pra você pegar e transformar os teus sonhos em metas, ter clareza disso ali, e aí depois disso você transforma isso em pequenos objetivos e aí você traz isso pra uma linha do tempo onde você vai ter o passo a passo de como você vai conquistar e materializar, tornar palpável e vivo, real, o sonho que você tem. Então o primeiro pilar você tem que ter autoconhecimento. Segundo pilar que você precisa na tua vida é planejamento pleno, tá? Capacidade de planejar e utilizar as ferramentas corretas de planejamento, né? Porque às vezes a gente usa só uma tabela, usa só umas folhas de papel, só uns cadernos, não. Tem técnica pra isso. E eu te passo as melhores. Tudo aquilo que eu pesquisei, que eu desenvolvi, que eu vi nesses 15 anos, que eu apliquei na minha vida, que dá certo, que eu apliquei e levei pra vida de várias pessoas e deu certo, tá lá pra você fazer e dá certo na tua vida também, tá? Então a gente vai pro terceiro pilar. No terceiro pilar, você vai precisar do quê? Energia e motivação. Você já descobriu quem você é, já se encontrou, já se conhece, já sabe qual é a tua missão, aí depois no segundo pilar você já foi lá, já fez teu planejamento, já pegou os teus sonhos, já pegou todos os objetivos, já começou a colocar tudo isso no papel, já começou a realizar isso aí. O que você vai precisar? Você vai precisar de energia e motivação. Você vai precisar de energia e motivação pra se manter nesse foco. E aí eu tenho um pilar que te ensina a fazer só isso. Técnicas pra você ter motivação. O que que acontece no teu meio que te dá energia e o que que tem no teu meio que te tira energia. O que que você deve acrescentar na tua rotina e o que que você deve tirar da tua rotina. Quem que você deve trazer pra você, quem que você deve tirar de você. Tá? Vou explicar lá depois também o processo. Isso aqui é muito importante, ó. Agenda. Agenda. Você precisa ter agenda. Calil, pode ser agenda de Google, online e tal. Pode. Mas, agenda de papel, pra mim, é melhor. Tá? Ó, eu tenho duas, inclusive. E por que que é melhor? Porque tudo aquilo que você escreve de cunho próprio, tudo aquilo que você escreve com a tua mão, você tá colocando a tua energia. Você tá colocando a tua frequência vibratória. Você amplia e aumenta a capacidade daquilo acontecer. Olha que loucura, né? É loucura mesmo, mas funciona. Isso me importa. Tá? Então, eu recomendo que você tenha um planejamento pra tudo que você tem energia e montagação, você vai precisar utilizar a agenda. A gente já tá aí no mês de março, passou carnaval, passou todas aquelas folias que a gente perde tempo e energia, né? Já foram dois meses do ano. Tá? Temos mais dez anos, mas dá pra fazer acontecer. Tem que seguir um roteiro, tem que ter um plano de ação, né? E é o que eu tô propondo pra vocês hoje aqui. Então, tenha uma agenda. Se você ainda não tem a tua agenda, compra, organiza, você vai precisar de uma agenda. E como que você usa a agenda o passo a passo, como que você cria ela pra você deixar você conseguir no teu dia a dia focar no que é importante e não no que é urgente. Porque a maioria das pessoas, 90% das pessoas, vive um dia na urgência, né? Resolvendo um monte de pepino, um monte de coisa, um monte de problema. Chega no final do dia cansado, estressado, com estafa, sem saco pra nada e parece que não resolveu nada, que não fez nada o dia inteiro. Ah, eu tinha que ter feito isso, eu não fiz. Nossa, eu tinha que ter feito aquilo, eu não fiz. Ah, meu Deus do céu. Tem técnica pra fazer isso, tem técnica pra melhorar isso. Pra se tornar mais produtivo, eficaz, conseguir manter a tua energia, não perder a energia com as urgências dos pepinos do dia. Energia e motivação. Tem um pilar, terceiro pilar é isso. Trabalhar energia e motivação. Olha que bacana, né? Faz sentido? Se tá fazendo sentido pra você, compartilha essa live aí, tá? Eu acredito que tem mais pessoas que necessitem disso, que precisem disso. E você pode ajudar essas pessoas também, assim como eu, devo estar te ajudando em algum momento aqui. Tá bom? E aí a gente vai chegar, então, ah não, tem mais um processo fantástico, mas eu não posso contar ele, porque esse processo, ele faz parte do curso. Se eu falar, ele entregar de bandeja pra vocês aqui, não dá. O nome da aula chama processo 3x5. Só com essa técnica, 3x5. Você precisa tirar 3 momentos do teu dia, 5 minutos, em cada momento, pra fazer determinada coisa. Bom, só que isso aqui, tua vida já fica leve. Tá? É fantástico. Enfim, vamos lá, o quarto pilar. O quarto pilar, falei pra vocês aqui o primeiro, recapitulando, né? Primeiro pilar, autoconhecimento, saber quem você é, quem você não é, entender de programação neurolinguística, tirar as crenças limitantes da tua vida, descobrir tua missão de vida, beleza. Se afinou, tá bonitinho, tá certinho, pum, planejamento pleno, tirar os sonhos do mundo dos sonhos, pum, trazer eles como metas, trazer eles com um planejamento palpável, realizável e realizar. Terceiro pilar, energia e motivação. pra fazer o que tem que ser feito dentro do teu plano. Porque às vezes você tem um sonho, você transforma ele numa meta, e aí você quer que aquilo aconteça em um ano. Porra! Dependendo do tamanho do sonho, do sonho, pra ele virar uma meta e acontecer em um ano, vai ter que ter muita dedicação, muito esforço, certo? Então você precisa de energia e motivação pra fazer o que tem que ser feito. Pra cumprir com a tua parte e fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. E aí a gente chega depois no quarto pilar. Equilíbrio e inteligência emocional. Equilíbrio e inteligência emocional. Porque como eu falei pra vocês no começo lá da outra live, é simples. É simples ser feliz. É simples ser saudável. É simples ter uma vida com harmonia, com prosperidade, com equilíbrio. Mas por que a maioria das pessoas não tem? Se é tão simples assim, né? Porque não é fácil. Porque exige comprometimento, exige determinação, exige foco, exige que você tenha equilíbrio e inteligência emocional. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes, tá? Eu acompanho algumas coisas sobre empreendedorismo, algumas coisas sobre o futuro do mundo, e tem uma questão, não sei se vocês já ouviram falar, em Singularity University. Singularity University. Que é meio resumido aqui, é meio que um programa que tem lá na NASA, onde eles pegam os cabeças do mundo. A cada período de tempo, eles juntam as pessoas que são as mais cabeças do mundo, colocam lá para discutir, debater e criar as soluções que o mundo precisa. E também para dizer o que vai acontecer nos próximos anos, décadas, para que está convergindo as mudanças que a gente está tendo no mundo de clima, de tecnologia e tudo mais. E fica muito claro uma coisa para eles, que a capacidade principal que vai diferenciar realmente as pessoas de sucesso para as pessoas que não têm sucesso, é a inteligência emocional. E aí dentro do curso temos um módulo só para trabalhar isso, inteligência emocional. Técnicas para isso, quadrado mágico, as posturas, pensamento de primeira geração, giros oculares, técnica Olai Chow, gestão dos pensamentos, escrita aliada, homofada Tyson. Pelo menos oito técnicas eu passo para te auxiliar no teu processo de você desenvolver, despertar a tua inteligência emocional, o teu equilíbrio emocional e mental. Olha que bacana, né? Não é um curso que vale a pena? E qual que é o investimento disso? Alguns devem estar pensando, né? Porque é um monte de coisa, está todo mundo falando aqui no chat, na live, que quem fez o curso, quem está fazendo o curso, que transforma, que é maravilhoso e tal. e aí eu falo que eu peguei 15 anos da minha vida de formação, de estudo, pós-graduação, especialização, cursos, compilei, trouxe para vocês em um curso rápido, em dois meses você conclui o curso, a partir do momento que você fez as primeiras aulas, em semanas a tua vida já começa a transformar. Quanto custa isso aí, né? Não custa. Porque custo é algo que é pesado, é algo que você tem que pagar, é algo que você está pagando. É isso que você não está pagando, você está investindo. É o que eu falei lá no começo, quando a gente fez a primeira live, quando começou a live, a minha vida começou a se transformar quando eu entendi que quando eu colocava dinheiro em tudo aquilo que fazia bem para mim, era o maior investimento que eu podia ter. Porque tudo isso que eu invisto em mim, que eu transformo em mim, que eu mudo internamente o meu mental, o meu emocional, eu alinho isso daqui. tudo que tem aqui na tua mente, que acontece no cérebro, é sinapse, é elétrico. Aqui é elétrico. Aqui nos sentimentos, é magnético. Então, quando eu tenho o meu equilíbrio mental, o meu equilíbrio emocional, eu alinho isso daqui, eu estou dentro do meu eletromagnetismo. e eu começo a atrair para mim tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu mereço. E a vida fica... lento, tranquilo, tranquilo. Então, quando você começa a investir em você, é onde a tua vida começa a mudar. Tá certo? E quanto que custa isso, né, Calil? Fala aí. Eu coloquei aqui em cima o link, na descrição do vídeo, que vai te colocar na página, onde eu falo detalhadamente o que é o curso, para quem que é o curso, para quem que não é o curso, tá? Os bônus que tem se você comprar o curso. Só os bônus, já valem mais que o dobro do valor que eu estou vendendo esse curso hoje. Tá? E tem mais. Se você economizar um cafezinho por dia, você compra esse curso. Tranquilo. Por que isso? Porque faz parte da minha missão. Eu quero que esse curso chegue no maior número de pessoas possível. Mas, obviamente, eu não tenho como trabalhar e aceitar um milhão de pessoas no curso. Porque o curso, ele é gravado. Mas, ao final de cada módulo, eu tenho uma mentoria com cada um. A gente tem um grupo de WhatsApp que eu estou ali monitorando, que eu estou ali respondendo, que eu estou ali auxiliando. Eu estou junto com vocês do começo ao fim. E mais que isso, porque a gente tem um grupo de WhatsApp ali que é o pessoal da primeira turma. Gente que comprou o curso um ano e meio atrás. Está ali no curso, está ali no grupo do WhatsApp. É o outro. Eu tenho ideia, conversando, adquirindo novos conhecimentos, coisas como o seu grupo que eu acho que é legal. O jogo é para o grupo. As pessoas do grupo que cresceram, evoluíram, trazem também vídeos, livros, PDF. E a gente está crescendo. Lembra que eu falei para vocês que se você quer crescer e melhorar, você tem que andar com pessoas que estão querendo crescer e melhorar? O poder do grupo, né? Então, nesse link tem bem certinho o que é e o que não é. Tá? Porque tem pessoas que estão assistindo esse vídeo e tal, e estão querendo e tal, mas de repente o link não é para vocês. Então é bom que você acesse o link e veja se é para você mesmo. Porque o preço é de bananas. Se você deixar de tomar um café por dia, você compra o curso. Você investe em você e você tem transformação. Tem uma pancada de bônus lá para te ajudar com relacionamentos. Peguei duas profissionais específicas que só trabalham com relacionamentos e que são renomes no mercado. Elas têm páginas, canal no YouTube que elas têm milhões e milhares de seguidores. Enfim, elas estão lá dando bônus. Inclusive, duas delas, as duas dos relacionamentos já fizeram o meu curso, que é isso que eu estou ofertando para vocês. Já tiveram essa transformação. Por isso, elas não se fizeram dar esse bônus. Eu vou auxiliar você com relacionamentos que eu fiz. Tem bônus lá de beleza para a mulherada. Olha que bacana. Bônus com a melhor manicure do país, explicando para vocês como você cuida e tem as melhores unhas do mundo, bonitinhas, sem deixar quebrar. Volta e e-mail, eu vejo vários de vocês que me seguem aqui postando nos stories de vocês, que a minha unha quebrou e não sei o que. Eu dou risada, porque se vocês têm esse curso com elas, vocês vão... Putz, muda. Além do que vocês vão economizar indo na manicure e essas coisas assim. Tem um outro bônus com o Adelson. O Adelson tem um outro curso que é um curso que eu comecei a trabalhar e desenvolver para me vender em separado, que é só para auxiliar na prosperidade, no cuidado com o dinheiro, nas finanças. E vai entrar de bônus de graça também para quem comprar esse curso agora, para quem fizer o curso agora. Então tem coisa para caramba. Tem mais bônus que eu nem estou lembrando agora nesse momento. Então depois clica aqui nesse link, olha lá o vídeo, vê se o curso é para você mesmo, porque eu quero só pessoas que estejam comprometidas. Entendeu? O tempo para mim é a coisa mais importante do mundo. Vocês me acompanham e sabem, poxa, eu estou todo dia viajando na estrada atendendo em um monte de lugar, palestra, curso, workshop, atendimento em grupo, individual. ontem era 11 da noite de domingo eu estava terminando de atender em Blumenau, de manhã cedo eu já estava em Brusque, já estava lá em reunião, a tarde eu vim para Floripa, eu já trabalhei, e aí vim para cá, cheguei em casa, eu tomei um copo d'água, comi uma maçã e liguei a live aqui para estar com vocês. Tempo é o meu bem mais precioso. Então eu quero doar o meu tempo e fazer com que o meu tempo seja para as pessoas que estão dispostas a mudar de vida. Porque nessas pessoas que eu quero investir o meu tempo, se você está disposto e você acredita que eu posso investir o meu tempo em vocês, então esse curso é para você. Se você quer ter eu ao seu lado na tua transformação e está disposta a fazer a tua parte, então esse curso é para você. Então eu aceito você na minha turma. Nessa próxima turma que abrimos as inscrições hoje. Abrimos as inscrições hoje, eu estou fazendo aqui a live com vocês e eu até acho que a live anterior caiu porque começou a ter notificação aqui de pessoas comprando o curso. Eu tenho um aplicativo aqui que quando alguém compra o curso eu recebo a notificação. Então acho que foi bom que alguma outra pessoa comprou o curso e a conexão. Então o que eu vou falar para vocês? Entra ali, se cadastra, compra esse curso. quem comprar o curso por esse link dessa live eu vou dar um bônus extra porque você esteve aqui na live comigo até o final. A gente fez uma live, a live caiu, eu iniciei outra live, você ainda saiu daquela live, veio para essa live e você está querendo mudar. Inconscientemente, talvez dentro de você você está percebendo que você precisa disso. Olha que massa. Então para vocês que estão nessa live eu vou dar um bônus a mais. Para quem comprar o curso, vou dar 24 horas porque se tem alguma pessoa que caiu a live e viu que essa live começou vai ver depois então vou dar 24 horas. Até amanhã, terça-feira, dia 6, meia-noite, até, aliás, 11h59 da noite, quem comprar o curso por esse link que eu coloquei aqui em cima eu vou dar de bônus uma sessão online individual comigo. Para você relatar seus problemas, sua vida, eu vou fazer contigo uma anamnese, vou coletar os dados sobre você, entender como é que você está funcionando hoje no físico, no mental, no emocional, no energético e vou te passar o passo a passo que você precisa para mudar a tua vida. Com fitoterapia, com floral, com a rotina da manhã, da noite, com áudios, com um monte de coisinha que você precisa específico para você. O que você acha? Só esse bônus já vale praticamente todo o curso que você vai comprar. isso somente para você que está assistindo essa live que está aqui comigo até agora e que comprar por esse link da live. Tá bom? Beleza? Ok. Pessoal, estamos aí com 10h24, praticamente uma hora de live, já falei pra caramba, preciso descansar aqui que amanhã o dia está bem cheio também. Então, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui. Olha aí a Silvia falando vale a pena fazer o curso pois melhora a qualidade de vida, aumenta a autoestima e transforma a maneira de olhar o mundo. Que coisa mais linda isso, não é? Gratidão, Silvia. Gratidão a todos vocês que partilharam, que compartilharam, as alunas que vieram aqui pra live, que deram um pouquinho do depoimento, de um pouquinho que é toda a transformação que elas estão tendo. Um forte abraço pra vocês, gratidão, ok? E eu vou escrever, vou fazer mais, eu ainda vou dar um bônus pra vocês aqui, tá? Um outro brinde, foi um presente de começar, né? Então na hora que eu encerrar aqui, eu vou colocar aqui um link nos próprios comentários e esse link que eu vou colocar vai te direcionar pra você poder baixar duas meditações guiadas minhas, tá? É uma meditação guiada pra você utilizar à noite, pra te auxiliar na prosperidade e a outra, na verdade, são frases de empoderamento que aí você utiliza de manhã, tá bom? Isso é um presente a mais que eu tô dando pra cada um de vocês que doou um pouco do seu tempo, né? Como eu falei, tempo é uma que a gente tem de mais importante. O dinheiro a gente pode perder, a gente vai atrás, trabalha, luta, que a gente conquista. Os amores vêm vão e cada vez que vem, vem sempre o melhor. A gente vai crescendo até a hora que chega aquele dia que vai ficar. Muita vez tá chegando, eu tô sentindo que tá quase chegando, mas mais ou menos dois, eu tenho que trabalhar bastante ainda. Eu já fiz uma coisa do meu. Tá bom? Gratidão, olheirinha, bom dia, mais ou menos com vocês. Fico feliz, né? Tô cansado de estrada, atendendo, mas eu chego aqui, eu ligo a câmera, eu vejo vocês, vocês me mandam um abraço, vocês interagam comigo, vocês estão ali agradecendo e falando o quanto os cursos e tudo que eu tenho feito aqui tem ajudado vocês de alguma maneira, isso já restaura toda a minha energia. Tenho certeza que eu vou ter uma noite maravilhosa, tá? Então vou encerrar aqui e depois eu coloco nos comentários o link para vocês poderem baixar os dois áudios de meditação guiada. Pessoal que chegou atrasado, que chegou depois, assiste primeiro uma live anterior a essa, procura na página teve uma live anterior a essa que eu comecei, aí depois teve uma conexão que caiu e a gente tem que ter uma live anterior. Tá bom? Obrigado a vocês, namastê, e vejo vocês no curso, hein? Forte abraço, qualquer dúvida que tiverem pode chamar também depois aqui no Messenger. Tá bom? Fiquem com Deus.